Na verdade, é controlar a sua constitucionalidade, acho que é o ponto fundamental, como acabei de dizer aqui na palestra, e da importância dos advogados públicos que servem no poder legislativo. Eles devem exatamente orientar deputados, senadores, no caso do Congresso, presidentes da Assembleia, no sentido de não produzir normas de natureza inconstitucional. Acho que esse é o principal ponto.